Humildade e respeito, siderosa e se caô A festa não pode parar, porque o papai chegou Sai do chão, vai! O papai chegou, o papai chegou Vem mulher, vem mulher Acesse jpdocavaco.com Vem mulher, vem mulher 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 Vem me satisfaz, já senti prazer no carrinho do papai O papai chegou, o papai chegou 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 Se ligue no meu papo Vocês estão comigo Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Agora vamos agarrar Vamos agarrar nossos amigos Agarrar, agarrar, agarrar nossos amigos Agarrar Se ligue na ideia Se ligue na ideia Assim Se ligue na ideia Se ligue na ideia Se ligue na ideia Veja Se ligue na ideia